Música Pecuária BR começa falando de um evento que será realizado neste sábado agora e você vai ver conosco aqui pelo canal do BOE, é o dia de campo da genética aditiva de Hélio Coelho e Filhos. Esse evento está marcado para a Fazenda Canaã, perto do município de Terenos, bem perto aqui da capital, Campo Grande. Esse dia de campo tem o objetivo de mostrar o trabalho de seleção da genética aditiva que se destaca nos sumários de touros de programas de melhoramento genético, como o da ANCP, Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores. Recentemente, uma visita técnica reuniu produtores, pecuaristas de regiões diferentes que foram até a fazenda conhecer o trabalho de seleção ali realizado. A repórter Miriam Valadares também esteve lá e mostra para a gente esse dia de campo na reportagem. Pecuaristas de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná, além de estudantes de pós-graduação da Reagro, participaram de uma visita técnica à Fazenda Remanso, que fica em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. No curral, o grupo pôde observar os touros da safra 2015, que vão à venda no Mega Leilão, e as novilhas Paridas Nelore. Eu ainda não utilizo a genética aditiva, estou à procura de uma alternativa de aplicação no gado e a genética aditiva é o que me chama a atenção, porque são seleções há mais de 30 anos e uma genética que é selecionada a pasto, dentro da realidade que nós temos em Minas Gerais. Durante a visita técnica, o grupo também ficou por dentro da agenda de eventos da genética aditiva. O próximo evento vai ser agora no dia 3 de junho, que é um dia de campo, que já está indo para a sua 14ª edição, ele acontece na Fazenda Canaã, na cidade de Terenos, aqui no Mato Grosso do Sul. Acontecem palestras técnicas, vêm quatro palestrantes, ele é transmitido também ao vivo pelo canal do Boi, quem não puder vir até o recinto pode assistir pelo canal do Boi. É ao vivo, todas as palestras são ao vivo, depois acontece uma rodada de debates com perguntas também pelos telefones, quem quiser fazer está aberto. A gente sai para visitar o campo, para ver alguns animais e depois tem o almoço. Esse ano nós vamos fazer uma entrada, vamos estar ajudando uma instituição, o Asilo São João Bosco em Campo Grande, então a entrada do evento vai ser um quilo de alimento não perecível por pessoa. A zootecnista Roberta Gestal, responsável pelo programa de melhoramento da genética aditiva, ministrará no Dia de Campo a palestra do Mito à Realidade. A minha intenção durante a minha apresentação no Dia de Campo é trazer aquilo que era mito, que era paradigma, lá na década de 90, onde nós, as fêmeas entravam em reprodução com mais de três anos, algumas fazendo até com quatro anos, onde se abatia boi com cinco anos de idade e quando foi erguida essa bandeira, ninguém acreditava que uma fêmea Nelore poderia emprenhar na sua primeira estação de monta com 14 meses de idade. As fêmeas entram com 13 meses em média de idade e esse ano, com 100% de inseminação, a genética aditiva bateu o recorde de ter 81% de prenhês. Então, por isso que o título da palestra é sair do mito para a realidade. E a agenda de eventos também é marcada pelos leilões. Em junho também, no dia 25, tem o terceiro leilão Giro e Girolando, genética aditiva. Vai ser também pelo canal do Boi, um leilão virtual. São fêmeas meio-sangue, Girolando, algumas fêmeas Giro, touros Giro também. E depois, em agosto, a gente começa com a venda de Nelore, que é o tradicional mega leilão genética aditiva e convidados, que acontece na Cressul no dia 5 de agosto. Aqui no fundo, a gente está podendo ver um pouco dos animais que vão à oferta esse ano serão 450 touros, de avaliação top 0 a 5%. Todo mundo convidado na Cressul, em Campo Grande, dia 5 de agosto. A parte nutricional destes animais fica por conta da Socil, uma parceria que já dura dois anos. Uma vez que os animais vieram para cá das outras fazendas, a gente começa com uma nutrição para preparar eles para se tornarem touro e participar do leilão. Então, aqui nós temos uma amostra já desses animais que entraram para o confinamento hoje, para a preparação final do leilão, com 500 quilos de média, que é um número muito interessante. São animais de excelente qualidade, a genética ajuda bastante, mas eu acredito que esse ano vai ser um dos melhores leilões da genética aditiva. 6h24 no horário de Brasília, agora a previsão do tempo para o centro-sul do país. Na região sul, as chuvas mais frequentes dos últimos dias têm deixado o solo saturado. Isso não é bom para as pastagens. Juliana Rezende traz as informações do tempo. A tendência para os próximos dias são de chuvas volumosas, principalmente na região sul. E como a umidade do solo já está muito elevada nos três estados da região sul, onde alcançam já até de 90% a 100%, é o índice de umidade do solo para a região sul, a expectativa é de que essas chuvas muito volumosas ao longo dos próximos períodos podem acabar atrapalhando o desenvolvimento dos pastos, por conta de ocorrer apodrecimento na raiz. No decorrer dos períodos seguintes, a expectativa agora ainda é de chuva volumosa na região sul e até o dia 4 de junho pode chover até 100 milímetros do norte gaúcho até o estado do Paraná. Essas instabilidades não ocorrem de forma muito expressiva nas regiões sudeste e também no centro-oeste. Apenas chuvas de forma bastante regular e também com pancadas de curta duração. Agora, no decorrer do segundo período, as instabilidades da região sul seguem se intensificando e durante os períodos do dia 4 até o dia 9 de junho, os volumes de água agora podem alcançar de 100 até 130 milímetros desde o norte gaúcho até o estado paranaense. São chuvas volumosas que seguem mantendo os índices de umidade do solo elevados e que podem até atrapalhar o desenvolvimento dos pastos por conta do solo mais saturado. Entre o sudeste e também o centro-oeste, a expectativa é de tempo mais firme. Na maior parte, apenas algumas pancadas de chuva alcançam o Mato Grosso do Sul e também o estado de São Paulo, mas são pancadas de chuva que não ultrapassam acumulados de 15 milímetros. Agora, no decorrer do terceiro período, as chuvas perdem mais intensidade na região sul e durante o dia 9 até o dia 14 de junho, a expectativa é de que os acumulados na região sul não ultrapassem 30 milímetros. Essas instabilidades ainda espalham algumas pancadas de chuva entre o estado de São Paulo, todo o litoral da região sudeste e ainda entre o Mato Grosso do Sul e a faixa oeste do Mato Grosso. O tempo segue mais firme na maior parte do Mato Grosso, Goiás e também do centro ao norte de Minas Gerais. Então, pelos próximos períodos, segue chovendo de forma muito expressiva e volumosa na região sul, o que pode até trazer problemas para os pastos, porque pode causar apodrecimento. Música Pecuária de Precisão é com o Fider SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casal. Música Basicamente, eu tinha uma estrutura bem razoável de mão de obra. Em algum momento, onde o nível de suplementação aumentava para esses patamares de 2% do peso vivo, eu cheguei a ter 4, até 6 funcionários que ficavam praticamente o dia inteiro mobilizados só na questão de abrir sacaria, tira a sacaria do galpão, põe na carreta, dá carreta, põe no coxo. E com a Fider, eu tive uma melhoria instantânea na questão dos processos. Se transformou uma coisa muito mais simples, porque eu passei a receber o concentrado em forma de big bag através de um gancho, de um guincho, melhor dizendo, eu abasteço a máquina e um funcionário só faz com muito mais facilidade e com muito menos tempo o processo de tratar esses animais com esse nível de suplementação. Isso trouxe muito mais dinamismo, robustez, tranquilidade, velocidade ao sistema e isso facilitou muito através da balança e dos processos que a máquina oferece mensurar exatamente o que o animal está comendo e o quanto está sendo distribuído no coxo. Mas dependendo da escala, como eu cheguei lá a distribuir 7 toneladas a 10 toneladas por dia, aí realmente a operação se torna uma operação que em termos de mão de obra, ela fica onerosa, lenta e sem tanta precisão. Só em questão de salário, eu consegui diminuir a minha estrutura de 4 para 2 funcionários. Então, muito se deve ao fato de que a melhoria dos processos foi substancial com o incremento da filler. Mas existem vários outros ganhos que, com a máquina, vieram melhores processos de gestão, mais solidez ao produzir. Eu enxergo a Casalho de uma forma sólida, uma empresa que passa credibilidade, uma empresa que tem uma pós-venda muito importante e que sempre está ligada ao fato de estar aprimorando processos tecnológicos dentro dos produtos que a trabalha. Pecuária de precisão é com o Fider SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casalho. Seis e meia no horário de Brasília, estou aqui com o criador, pecuarista York Correia para falar do leilão dele, que será domingo agora, a partir das duas da tarde, horário de Brasília, uma da tarde, no horário de Mato Grosso do Sul, leilão que será transmitido por nós no Centro de Eventos Terra Nova, aqui em Campo Grande. Tudo bem, Iorquim? Boa noite, Zadam. Boa noite, telespectadores do canal. Tudo bem? Tudo encaminhando para o grande evento? Olha, é um leilão grande, hein? Leilão bastante misto. São 120 reprodutores. Você vai ver imagens de alguns dos reprodutores. Todos eles Nelore P.O. Aí, dá uma olhada no gadão aí. Esses animais são avaliados pelos programas ANCP, que é a Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores. Você vê o próprio Iorquim fazendo a inspeção do gado. E o PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético da ABCZ. 120 reprodutores Nelore P.O., 20 fêmeas Nelore P.O. produzidas a campo e 800 bezerros de corte. O leilão começa com a venda dos bezerros. É, o leilão, Zaidam, quero reforçar a todos. Quem for ao evento, que não puder assistir pelo canal, que quiser ir ao evento, será bem recebido. Mas vai começar impreterivelmente uma hora de Campo Grande, com o corte, e as duas horas de Brasília. Mas vai começar impreterivelmente. Quem for, é um leilão cumprido, é um leilão grande, tem muitas ofertas. A gente começa com o corte, que foi o seguinte, esse corte são frutos, são de criador, não é nosso, são bezerros de criadores que adquirem reprodutores nossos. Então, para a gente mostrar o que os nossos reprodutores produzem, a gente faz, chama, convida algumas pessoas com os lotes de bezerros especiais de corte, para mostrar a qualidade do gado de corte que os nossos reprodutores imprimem. É a melhor vitrine para um trabalho, né? Pois é, é a melhor vitrine para um trabalho nosso e para o trabalho também de quem está apresentando. Porque às vezes a pessoa está fazendo o trabalho de melhoramento, não um trabalho P.O., mas está fazendo um trabalho de melhoramento, de seleção de gado, e é uma oportunidade de mostrar também o trabalho dele, mostrar, nós temos criadores de Aquidauana, de Rio Negro, tem de várias localidades que sempre são clientes. Nossa, você pensa num gadão, a vida inteira compraram o touro P.O., você pensa num gadão de corte que eles vão vender. E esse gado com essa mancha escura no pescoço é muito bacana. É, já é tostesterona pronta, né? É, indicando que o bicho está pronto para cobrir a cama. A tourada, Zaidan, ela tem duas eras, ela vai de dois anos a dois anos e meio, 30 meses. Tem uma garrotada mais nova, porque são filhos de um touro especial meu que eu quis trazer, alguém que quer comprar uma garrotada mais nova, mas a tourada já está pronta para servir isso nessa próxima estação de monta. E agora a gente mostra um pouco das fêmeas. As fêmeas, o intuito, como a gente fazia um leilão de elite, e hoje o nosso trabalho é totalmente focado, não é que nós não fazemos mais elite, nosso trabalho hoje é totalmente focado em animal no campo. Nós demos uma pausinha no elite, sabe? Então, essas fêmeas, o que eu oferto são o quê? São bezerras bem avaliadas, são bezerras a campo, são novilhas, filhas das grandes doadoras nossas, nós temos um hall ainda de grandes doadoras, mas eu quero dar oportunidade de novos criadores. Então, todo ano sempre entra, ah, eu queria comprar três bezerras, quero comprar, o pessoal quer conhecer. Então, a gente sempre traz, assim, essa oportunidade do novo criador de começar um plantel, para ele sentir, entendeu, Zaidan? Não, para não, ah, eu quero começar, mas não quero fazer um grande investimento. Então, a gente sempre traz isso mais a nível de incentivo. É uma parceria que você faz com o criador, né? Exatamente. York Correia, deixando o convite para o leilão de domingo agora, duas da tarde, ele foi bem claro. Duas da tarde, horário de Brasília, ou uma da tarde, no horário de Mato Grosso do Sul, o leilão será aqui em Campo Grande, começa a oferta de 120 reprodutores Nelore P.O., 20 matrizes também Nelore P.O. e 800 animais de cruzamento industrial. Realização da programa Leilões e assessoria dos irmãos Carvalho, Geraldo e Fernando Carvalho. Obrigado, sucesso para você, York. Obrigado, Zaidan. E convido a todos que puderem ir no recinto, a festa, eu sempre falo que a gente não é apenas um leilão comercial, uma festa, no final sempre a gente faz um show, esse ano vai ser César e Paulinho, a gente faz isso mais, é mesmo por uma questão de confraternização com os nossos amigos. Quem puder ir, será um prazer recebê-los domingo, uma hora, meio-dia serve o almoço, então o pessoal vai chegar mais cedo, 9 horas, 10 horas, para fazer revisão de gado, a gente já vai estar todo mundo por lá. Quem não puder assistir, pelas lentes do glorioso canal do Boi, as duas horas de Brasília. Obrigado, Yorkinho, sucesso. Nós vamos para um intervalo comercial com imagens do leilão do York Correia, fazenda em Maracajú, centro-sul de Mato Grosso do Sul, estarão em oferta neste domingo. A gente volta já já com as informações do mercado financeiro desta terça-feira. Até já. Voltamos com informações sobre saúde animal. Diarreia é um problema que ataca muitos bovinos, principalmente na fase de cria. A minha colega Renata Ferreira conversou com o médico veterinário da MSD Saúde Animal, Caio Ritch, que fala sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Eu converso agora com o médico veterinário e coordenador de território da MSD Saúde Animal, Caio Ritch, sobre diarreia neonatal. Olá, Caio. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada pela presença aqui no SBA. Obrigado por vocês. O que é a diarreia neonatal? Renata, a diarreia neonatal é uma doença que acomete as principais fazendas de cria. É uma doença grave. A gente tem alta morbidade dentro desses animais, alta mortalidade desses animais, caso a gente não entra com um tratamento rápido. A diarreia, ela nada mais é do que uma disfunção entérica, onde esse animal perde a capacidade de absorção de nutrientes. Digamos que o nosso intestino ou o intestino dos animais sejam como uma escova de dente, onde tem aquelas cerdas. O agente patológico, tanto ele como o vírus, como uma bactéria, ele lesa essas cerdas e aí ele perde a capacidade de absorver nutrientes. E por que isso acontece? Isso acontece geralmente porque o animal entra em contrato com um vírus ou uma bactéria ou até mesmo uma alimentação indigesta. E aí ele acaba eliminando todos os nutrientes nas fezes. Isso é comum em bezerro? É comum, é comum. Digamos que ele, devido ao sistema de produção nosso, onde a gente intensifica muito o nascimento dentro do manejo maternidade, dentro de um passo de maternidade, eles acabam disseminando entre eles essa doença. E tanto vírus como bactéria já estão no trato intestinal das mães. Então essas mães vão pastando, vão eliminando as fezes, esse bezerro vem comendo atrás e vem se contaminando. Ou seja ele pelo pasto, ou seja ele pela água, ou às vezes somente pela transmissão oral. E como que o produtor detecta primeiramente a doença? Bom, primeiramente é o peão que vai falar para ele. Olha, os bezerros estão com o rabo sujo, ou estão eliminando muitas fezes. A gente está percebendo que as fezes estão saindo por jatos, às vezes. E esse é o momento crucial do produtor entrar com o tratamento o mais rápido possível. Qual seria esse tratamento, Caio? O primeiro tratamento é a gente reestabelecer o balanço eletrolítico desse animal. A gente tem que hidratar esse animal, porque o bezerro morre de desidratação, sim. Como fazer isso? Ou a gente pode fazer, descer o soro por via venose, fazer um soro caseiro e fazer com que ele beba esse soro, ou comprar um já pronto no mercado, que a gente já tem essa possibilidade. Fazendo esse tipo de tratamento, reestabelecendo o estado normal desse animal, a gente entra com antibiótico e anti-inflamatório, principalmente para a gente tirar esse estado doente, esse animal se reestabelecer mais rápido, voltar a comer e voltar a beber água mais rápido, e consequentemente voltar a ficar saudável. Então a primeira coisa, líquido no bezerro? Líquido, a primeira coisa. Na verdade, a primeira coisa... Para desidratar? Para não desidratar. A primeira coisa é a gente ter a identificação precoce, que esse animal realmente está doente. Você falou em tratamento, mas quais os prejuízos causados por essa diarreia neonatal? Renato, os prejuízos são imensos. Se a gente falar no modo grosso, que se a gente tiver 100 vacas paridas, de 30% a 50% vão ser acometidas de diarreia. Fora o dinheiro que vai ser gasto com o tratamento, a gente tem outros tipos de prejuízos que geralmente o produtor não vê. Esse tipo de prejuízo, qual que é? Esse bezerro que teve diarreia, normalmente ele vai ser desmamado numa fazenda de corte com 16 quilos a menos. Se a gente trazer para o preço do bezerro hoje, onde são R$ 5,00 o quilo do bezerro vivo, então nós estamos falando em R$ 80,00 em um bezerro. Muito prejuízo. Muito prejuízo. Se a gente for trazer para uma vaca de leite, para uma novilha que vai ser uma futura vaca de leite, ela vai ter uma queda de produção quando ela virar vaca, em torno de 17%. Então, se essa vaca fosse dar 10 litros de leite por dia, ela daria 8 litros e 300. Tudo por causa da diarreia. E isso lá na frente vai ser explicado por uma doença também que se chama síndrome da má absorção, que geralmente são sequelas de uma diarreia antiga. Se tratado, ele volta ou não essa doença? Ele nunca mais vai ser o mesmo. Mas eu costumo dizer que esse é o menor prejuízo. Pelo menos esse bezerro não morreu, não veio a óbito. E a gente pode aproveitar ele, não com a sua carga máxima, mas ele ainda é um bezerro que futuramente vai virar um garrote ou uma novilha. E como prevenir essa doença? Olha, Renata, a gente tem diversos tipos de prevenção. A gente tem uma prevenção onde a gente imuniza a mãe, a MSD tem essa vacina. Ela tem uma janela vacinal muito interessante, porque essas vacas estão prenha. Então, quanto mais a gente reduzir o estresse dessas vacas, melhor. Por evitar prejuízos lá na frente, como abortos. Então, essa vacina pode ser feita de três meses a três semanas antes do parto. Ela vai pegar os principais agentes que acometem os bezerros de aéia, que são Echerichia coli, Corona e Rotavírus. Eu costumo dizer que, além disso, essa é a cereja do bolo. Mas a gente tem todo um processo para trás, como uma boa cura de umbigo. Essa vaca parir em um lugar tranquilo, em um lugar limpo. Às vezes, a gente consegue fazer uma rotação de maternidade, onde a gente consegue ter um vazio sanitário de uma maternidade para outra, eliminando, assim, os agentes com mais raios solar, penetrando nessa pastagem, mais vento passando. E depois a gente também tem um outro processo, que é a limpeza de caixa d'águas. A gente sabe a dificuldade que é aqui, na verdade, na pecuária do Brasil. Geralmente são pilhetas ou caixa d'águas que não são limpas por muitos anos. Então, a gente tem que ficar atento para a gente conseguir reduzir esses riscos. Tá certo. Obrigada pelas informações, viu, Caio? Obrigado a você. Eu conversei agora com o Caio Risse, que é médico veterinário e também coordenador de território da MSD Saúde Animal. A fazenda de nome holandês, Melkstad, que significa Cidade do Leite, fica em torno de Carambeí, bem pertinho de Castro, no Paraná. Estado que, no último levantamento do IBGE, divulgado em 2016, produziu mais de 4 bilhões de litros de leite. A bacia expressiva tem, na ramificação, o desenvolvimento pelos imigrantes holandeses. E é esta a origem do criador Márcio Ramm, um dos seis sócios da Melkstad. Ele nos conta que, no começo da produção, no ano de 2012, o grupo iniciou com 50 vacas da raça holandesa puras de origem. Focaram no negócio e um modelo de produção nos moldes dos Estados Unidos, onde foram conhecer o sistema. A gente não quer ser o maior, mas queremos ser muito eficientes. Nós queremos ser os melhores. E nós estamos nos baseando neles para chegar a isso aí. Eles têm uns números fantásticos, né? E do país norte-americano, veio a tecnologia da Ordenha Carrossel, montada aqui pelos africanos. Atende 50 vacas de cada vez. Ao final, 350 por hora. São três ordenhas diárias. Às três da manhã, às dez horas e às seis da tarde. O leite é canalizado para o caminhão que vai direto para o laticínio, o que reflete em qualidade. E do lado de cá, no Freestyle, o bem-estar tem uma boa dose de porcentagem em rentabilidade na produção. Aqui os especialistas descobriram, por exemplo, em um estudo específico que a vaca descansando em cima de uma cama de areia tem um rendimento de até quatro litros de leite dia. A indicação foi do médico veterinário Flávio Junqueira, doutor em produção animal. Normalmente, as vacas permanecem em torno de 10 a 12 horas deitadas por dia, descansando. Então, a cama de areia, em relação a outros tipos de cama, ela gera um benefício de uma hora e meia a quase duas horas a mais da vaca descansar. A vaca descansando mais, ela produz mais leite, tem menos problemas de casco e, no final do dia, gera maior rentabilidade ao produtor. E no giro dos investimentos de cinco anos para cá, o plantel de lactantes aumentou bem. Lembra que falei? 50 cabeças? Hoje eu rebanho 865 animais em lactação, produzindo 34,9 litros de média. O nosso número de animais jovens, entre bezerra e novilha prenha, são 773 animais e 149 vacas secas, totalizando um rebanho de 1.786 animais. E não para por aí, não. A previsão lá para 2021 é chegar a 1.800 animais. E como o grupo vai conseguir? Investindo em genética. Seria genética, alimentação, conforto e manejo. Fazer muita rotina para os animais. Os animais gostam de rotina e a gente leva a risca isso aí. E na seriedade empresarial, a parceria com os touros da CEMEX Brasil foi um divisor de águas. Aqui a gente tem um grupo de filhas de um touro chamado Valbisson Dormen. Ele é um touro extremamente popular. É um touro que tem a capacidade de produzir vacas de bastante conformação e muita produção de leite. Esse grupo de vacas que nós temos aqui varia. São vacas de primeira cria, paridas entre 100 e 150 dias, que estão com lactação ou estão com produção diária de 38 a 42 quilos de leite na primeira lactação, na primeira cria. O Dormen é um touro imunite, então é um touro que passa uma imunidade maior para as filhas. As filhas têm uma incidência menor de doenças. Foi da lista de embriões produzidos no país e no Canadá que a multiplicação ganhou força na produção das vacas. Reconhecimento na parceria da Regional de Castro nesta prosa na sombra do freestyle com 240 metros de extensão. Quando eram 50 vacas e você, com a empresa, com a CEMEX, trouxe ela junto, uma empresa sólida, uma empresa com... hoje para mim é a melhor empresa de semi, de genética que tem. E vocês apostar no projeto. Para nós foi muito importante. A filosofia da CEMEX é essa de interação, da gente participar do negócio, não de ser um fornecedor de genética só, de estar participando da estrutura da propriedade. E a gente só agradece da confiança e espero que dure por muito tempo. Continua assim. Com certeza, por muitos anos. Cotações da Soja Oferecimento ROX Transformação que começa com o melhor investimento O que é o melhor investimento ROX é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais com excelente arranque e velocidade na emergência ROX é a transformação que começa com o melhor investimento ROX é da FMC Produto de uso agrícola Venda sob receituário agronômico Consulte sempre um engenheiro agrônomo O governo transferiu para a semana que vem, dia 7, uma quarta-feira, o lançamento do plano safra agrícola e pecuário Na temporada 2017-2018 O lançamento está marcado para as 10 da manhã em Brasília e deverá contar com a participação do presidente Michel Temer e, claro, do ministro da agricultura Essa informação foi confirmada agora à tarde pela assessoria do ministro O plano prevê a liberação de cerca de 200 bilhões de reais para o financiamento da produção brasileira Tanto da agricultura empresarial quanto da agricultura familiar O que está atrasando o anúncio Na verdade, houve um adiamento Seria na segunda-feira, passou para quarta-feira São as taxas de juros A expectativa de mercado é a de que a taxa seja inferior à praticada na safra que está terminando agora no mês de junho Na semana passada, o próprio ministro Blairo Maggi anunciou durante um evento em Cuiabá, capital do Mato Grosso Que o Ministério da Fazenda até queria aumentar a taxa de juros Mas depois prevaleceu um consenso de que a taxa deveria ser menor O ministro chegou a falar em um ponto percentual a menos do que a taxa praticada na safra 16-17 Então, quarta-feira que vem, dia 7, às 10 da manhã, em Brasília E começou a colheita do milho de segunda safra em praticamente todas as regiões produtoras Inclusive, Mato Grosso, que é o estado que mais produz o grão Aqui em Mato Grosso do Sul, a expectativa é de uma produção recorde, a exemplo, no que deve acontecer em todo o Brasil Aqui no estado, 9.180.000 toneladas, segundo a estimativa da APROSOJA, Associação dos Produtores de Grãos do Estado E quando se tem uma safra recorde, o número jamais visto na história, a expectativa é de uma queda nos preços Em função de uma superprodução, em função de um estoque maior de um produto Vamos à Bolsa em São Paulo com a Rafaela Fávaro, que traz o fechamento do mercado do milho Será que está influenciado pelo início da safra, a colheita da safra, safrinha de milho? Vamos saber da Rafaela Mas antes, Rafa, nós temos também o mercado financeiro Que pode estar sendo influenciado pelo atraso na aprovação das reformas ditas essenciais pelo governo Como é que terminou o dólar hoje? Olha, Zaidama, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem O dólar teve uma leve queda hoje em relação a ontem Só lembrando, a semana começou com o dólar com uma alta, negociado em torno de R$ 3,27 Essa queda aconteceu hoje justamente por conta do cenário político Um certo otimismo tomou conta do mercado financeiro hoje Muitos investidores acreditando que o governo ainda tem condições de aprovar a reforma trabalhista lá no Congresso Nacional E também acreditando que amanhã o COPOM, Comitê de Política Monetária Nacional Deva anunciar uma redução na taxa de juros de um ponto percentual Não mudando a estimativa anteriormente feita pré-delação da JBS Com esse certo otimismo tomando conta do mercado financeiro hoje O dólar operou em queda, como eu disse, uma queda leve de apenas 0,18% Ainda existe muita cautela no mercado e a moeda americana ficou negociada então a R$ 3,26 mais 40 No oposto disso, a OU Ibovespa teve uma alta hoje Impulsionado também por essas questões políticas aqui no Brasil Mas as ações da BR Foods ficaram entre as cinco piores quedas do índice Ibovespa hoje A baixa foi de 1,86% para os papéis que encerraram o dia negociados a R$ 45,16 No preço mais baixo do dia, a ação ficou em R$ 45 E no fechamento de ontem o preço estava acima de R$ 46 por papel BR Foods que anunciou hoje novos investimentos lá em Santa Catarina Serão R$ 65 milhões investidos na cidade de Concórdia, no estado catarinense Teremos uma nova planta lá da BR Foods e também investimentos em uma fábrica já existente na cidade Mesmo com esse anúncio, papéis em queda hoje Agora falando do mercado do milho, que é o importante insumo da BR Foods E também de todos os produtores de carnes aqui do Brasil Uma nova queda foi registrada no mercado físico do milho Números pesquisados pelo CPEA na região de Campinas, aqui no interior de São Paulo A semana já começou com queda Hoje mais uma baixa Agora o preço está em R$ 26,82 a saca de 60 quilos Na semana passada, segundo o CPEA, os preços ainda não eram influenciados por esse início da colheita Mas agora, nesta semana, com a colheita se intensificando nas principais regiões produtoras do Brasil Já há uma pressão baixista sobre as cotações Inclusive no mercado futuro, contrato de setembro a R$ 26,80 a saca de 60 quilos Queda de 1,22% Novembro a R$ 27,70 a saca, cai 1,67% E janeiro a R$ 29,10 a saca, tem uma queda de 1,29% Mercado do milho então já reagindo a esse início de colheita aqui no Brasil Provocando essa queda nas cotações Zaidan, com você nos estúdios em Campo Grande Daqui a pouco tem outras informações aqui da Bolsa Obrigado Rafa, até já então Agora os preços do milho em todo o país Na semana que vem o Canal do Boi estreia o Direto da Fonte Com a oferta de reprodutores Nelore Lengruber Nós vamos para o intervalo comercial com imagens de alguns desses animais E na sequência, depois do intervalo, as informações desse evento Até já Sete horas no horário de Brasília A CPI da FUNAI e do INCRA na Câmara dos Deputados Aprovou hoje o relatório final do deputado Nilson Leitão Do PSDB de Mato Grosso Que propõe o indiciamento de 67 pessoas A maioria das pessoas indiciadas Estão relacionadas a denúncias de Fraude nos Laudos antropológicos Que determinaram A demarcação de terras Aqui no Brasil Tem muitas propriedades hoje Que estão ocupadas por indígenas E em função disso Dessas ocupações Foi criada essa CPI Que agora indicia 67 pessoas De acordo com essa denúncia Tenho aqui O presidente da CPI O deputado Alceu Moreira Do PMDB do Rio Grande do Sul E o relator, como eu disse É o presidente da FPA Que é a Frente Parlamentar da Agropecuária O deputado Nilson Leitão Do PSDB de Mato Grosso 67 pessoas indiciadas Envolvendo procuradores Antropólogos Indígenas Servidores da FUNAI Servidores do INCRA Pessoas ligadas A Organização Centro do Trabalho Indigenista Que é a CTI E ao Conselho Indigenista Missionário O CIMI Além disso Procuradores da República E também o ex-ministro da Justiça No governo Dilma Rousseff José Eduardo Cardoso O relatório chegou a conter Mais de 100 pedidos de indiciamentos Mas o relator Segundo o site G1 Decidiu retirar da lista Procuradores Pessoas que teriam cometido Crime de improbidade administrativa E dois citados Que já morreram Nosso saque agora É o Direto da Fonte Agenda Comercial Marcada para a semana que vem De segunda-feira Dia 5 Até o dia 8 Segunda A quinta-feira Eu Estou aqui Com o Tiago Monteiro Da Smart Agro Que é uma empresa leiloeira Que vai explicar para a gente Como é que funciona Esse é um quadro novo Que está sendo Introduzido A partir da semana que vem Aqui pelo Canal do Boi Com a oferta de animais Nelore Lengruber Que é o primeiro Nelore Que chegou ao Brasil Exatamente Tudo bem? Linhagem, tudo bom? Ligado pela oportunidade Casa é sua É, realmente é um evento diferenciado A Fazenda Elge Faz um trabalho Muitos anos Focado na linhagem Lengruber E a gente está tendo oportunidade De abrir esse mercado Vamos fazer o seguinte Eu vou melhorar a condição Do seu áudio Para a gente se comunicar melhor Já já você volta Tá? Já Enquanto isso Eu vou chamar o repórter Gustavo D'Angelo Que dá informações Sobre a reta final Da campanha Contra a febre aftosa No estado de São Paulo Gustavo 4 milhões e 600 mil bovídios Devem ser vacinados Contra a febre aftosa Em São Paulo Mas até amanhã Desta segunda-feira Ou seja Três dias antes Do encerramento Desta primeira etapa Da campanha Foi informado Ao sistema GEDAV Que é gerenciado Pela Coordenadoria De Defesa Agropecuária Da Secretaria De Agricultura E Abastecimento De São Paulo Que apenas 64,4% Do rebanho paulista Recebeu a vacinação No sistema Estão cadastradas 114 mil propriedades Com registro de bovídios Aptos a serem vacinados Deste total 49 mil propriedades Ainda não realizaram a declaração Lembrando que o criador Tem até esta quarta-feira Dia 31 de maio Para vacinar bovinos E bubalinos Com idade de um dia A 24 meses E até o dia 7 de junho Para declarar a vacinação A Defesa Agropecuária A vacinação Contra a febre aftosa É obrigatória E o criador Que não vacinar Ou não comunicar A vacinação Sofrerá penalidades Gustavo D'Angelo Para o SBA Bom, eu volto aqui Com o Tiago Monteiro Da Smart Agro Que é uma empresa Leiloeira Anunciando Para a semana que vem De 5 a 8 O Direto da Fonte Nós já mostramos aqui Alguns exemplares Ô Tiago Animais da raça Nelore Linhagem Lengruber Foi a primeira linhagem Do Nelore A desembarcar No Brasil Há Dois séculos Faz bastante tempo Que nós temos Essa linhagem aqui Bom, como é que vai funcionar O Direto da Fonte Que vai ser durante Toda a nossa programação Aqui do Canal do Boi Sim, exatamente A gente Está criando Esse projeto Junto com o SBA Que é muito interessante Que é Traz um dinamismo Diferente Então vai ter o evento Com a apresentação Dos lotes Na grade Do SBA Dos canais Isso ao longo do dia A gente está vendo Alguns exemplares Da linhagem Lengruber Que é o foco Da criação A Fazenda Elge É muito tradicional Na linhagem Lengruber O senhor Ricardo Alonso Hoje Falecido Hoje Quem dá continuidade É Maria Augusta Alonso Esse evento Ele vai durar Quatro dias Começa na segunda E vai até quinta Tem alguns diferenciais Ou seja O evento é preço fixo Não é um leilão Ele é um É uma oferta É uma oferta São oitenta reprodutores Alguns lotes individuais São seis lotes individuais E o restante São lotes duplos Vão estar sendo ofertados Nessa condição De preço fixo E com a condição Especial de frete Quem comprar Através do evento Vai receber em casa Os animais Independente Qualquer quantidade Qualquer quantidade Dependendo do número De lotes Isso é uma Ele adquire um touro É Ele adquire um lote Que seja ele individual Ou duplo Ele vai receber em casa Dentro da malha rodoviária Isso no Brasil todo Isso no Brasil todo E o preço já está definido O preço A gente vai soltar Uma tabela de preço Agora na quinta-feira Isso já está disponível Hoje Quem quiser fazer Uma pré-reserva Desses animais O site da Smartagro É smartagro.com.br Os vídeos dos animais Já estão disponíveis Lá junto com a genealogia Com as informações De cada animal Essa pré-reserva Garantirá A preferência De compra Ou seja Iniciou o evento A gente vai respeitar Essas pessoas Que se antecederam A ligarem Fazerem o cadastro E a deixarem Uma pré-reserva De cada lote Até porque Não vai ser um leilão Você mesmo disse Exatamente Se a pessoa Chegar no site E já confirmar Ela é candidata A levar esse touro Ela faz o cadastro O cadastro é aprovado Ela fez Ela tem uma preferência Quando abrir o evento Ela vai ser consultada Ela tem a chance De confirmar De confirmar a compra Esse quadro Vai ser transmitido Durante toda a nossa Programação Aqui do canal do Boi Que começa com Bom dia produtor Bem cedo As 7h15 da manhã No horário de Brasília Até o Na batida do martelo Que Antecede Os leilões da noite Aqui no canal do Boi Esse era um quadro Dez minutos Com a apresentação Desses animais E A opção Do pessoal de casa Quantas parcelas São 14 parcelas Duas mais duas Mais dez Até dois lotes E para compras Acima do terceiro lote A gente Isso Muda para 24 parcelas Então a pessoa Fica Com um parcelamento De duas mais duas Mais vinte parcelas Importante ressaltar Que além da apresentação No site E na grade Da SBA Ao longo da programação Dos canais Nós teremos um ponto De apoio na fazenda Na fazenda Elge A mais ou menos 90 quilômetros Aqui de Campo Grande No município De Dois Irmãos Do Buritis Estamos convidando Todos aqui da região Do Mato Grosso do Sul Que queiram passar Olhar os animais De perto Tomar um café Conosco Durante a tarde Vai ser um prazer Em nome da Smart Agro E também estendendo Em nome da fazenda Elge O convite Para aqueles que queiram Estamos o aguardando E vai ser um Serão tardes De bons negócios Bom A Smart Agro Vamos lembrar Do Smart TV A mesma palavra No inglês Smart Agro Qual que é o site Smartagro.com.br Legal Tiago Monteiro Que é o titular Da leiloeira Smart Agro Muito obrigado Pela sua participação Obrigado pelo convite Obrigado Vamos voltar A Bolsa Em São Paulo A Rafa agora Vai trazer informações Do mercado de carnes Começando pelo frango E suíno Como é que ficaram Os preços Hoje Rafa Olha Zaidan Esses dois mercados Eles têm apresentado Diferenças Eles têm apresentado Direções opostas Isso acontece Porque os preços Do suíno Estão em queda Ao longo do mês De maio todo E os preços Do frango Tiveram uma boa Recuperação Uma boa alta Na primeira quinzena Do mês E tiveram uma certa Estabilidade Nos últimos dias Começamos então Com o mercado De suíno Que apresentou Mais uma queda Hoje Os preços Já registram Baixas Acima de 4,5% No acumulado Deste mês Preço do suíno Vivo lá no estado De Santa Catarina Que é uma referência Maior produtor nacional Agora negociado A R$ 3,46 Por quilo Na semana passada O preço já estava Em queda E estava em torno De R$ 3,50 Por quilo Agora então Uma baixa Mais acentuada Essa queda Ficou um pouco Mais forte Mesmo agora Na segunda quinzena Do mês Mas o preço Do suíno Já vinha em queda Desde o início Do mês de maio Agora os preços Do frango congelado Aqui no estado De São Paulo Os valores Vêm mostrando Uma certa estabilidade Desde a semana passada Hoje A R$ 3,77 Recuperando A queda leve De ontem Mas se estabilizando Se igualando Aos preços Da semana passada Como eu disse O preço do frango No acumulado Do mês de maio Apresenta uma queda De mais de um e meio Uma alta Perdão De mais de um e meio Na primeira quinzena Que normalmente Tem um consumo Maior de carnes Essa alta Foi mais expressiva Agora nos últimos dias O preço tem mostrado Uma certa estabilidade Para o mercado Do frango congelado Aqui no estado De São Paulo Números apurados Pelo CPEA Zaidá é com você Em Campo Grande Daqui a pouco Preços do bezerro E do boi gordo Legal Rafa Até já então Agora os preços Do frango E do suíno Em todo o país Tchau 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 Um vazamento de amônia atingiu hoje a planta da JBS em Campo Grande. Foi na madrugada desta terça-feira, a empresa esclarece que o incidente foi rapidamente controlado. Além dos procedimentos internos de segurança, o corpo de bombeiros foi acionado, segundo nota da JBS, foi acionado para análise da contenção do vazamento, que constatou, essa análise constatou ausência de risco para as pessoas que trabalham na unidade. A JBS informa também que as causas desse vazamento estão sendo apuradas. Mas nenhum funcionário presente ao trabalho foi afetado, segundo a nota da JBS. E a unidade está tendo seu funcionamento normal após essa ocorrência. Este foi o segundo vazamento de amônia na planta da JBS. A maior delas, são duas em Campo Grande, na maior delas aqui na capital. O primeiro foi no mês de abril, deixando algumas pessoas feridas. Desta vez, sem danos às pessoas que trabalham no local. Depois do intervalo comercial, as atrações de logo mais à noite aqui no Canal do Boi. Nós teremos a oferta de gado comercial da Leilo Sul. Já estou aqui com o meu amigo Eder Catatau Beniti. Depois do intervalo comercial, ele vai trazer as informações do leilão de hoje à noite. Até já! 7 horas e 16 minutos, no horário de Brasília. Você já viu quem está comigo aqui, né? Nosso querido Eder Catatau Beniti. Tudo bem? Tudo bem, né, Jorge? Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a você. Boa noite a você que acompanha o Pecuária BR, né? Catatau bate o martelo daqui a pouquinho. Vamos sair daqui a pouco, né? Vamos falar do leilão? Você mostra as imagens? Vamos sim, lógico. Vamos sim. Vai ser um prazer poder falar do que... O trabalho da Leilo Sul, o trabalho que a Leilo Sul realiza em mais um evento com a parceria do SBA. Os amigos estão observando comigo o lote L1 no vídeo, tá certo? Os amigos, tenha aí a sua oportunidade para comprar, a sua oportunidade para você fazer bom negócio. Os senhores... Animais filmados, Jorge, é interessante que em dois estados, o estado de São Paulo, nós temos aí animais filmados. Esse gado aí está onde? Está aí no estado de São Paulo. São Paulo. Está aí no estado de São Paulo. Na região dos presidentes ali. Isso. Para ser mais exato, tem Monte Castelo, né? Na região de Monte Castelo. Então, amigo, tenha essa oportunidade, essa oportunidade, seja você no estado de São Paulo, seja aqui no Mato Grosso do Sul, do Aleilo Sul, uma oferta de 15 lotes no leilão de hoje, uma oportunidade também interessante para as pessoas comprarem, para o amigo fazer o bom negócio, para o amigo fazer a boa aquisição, para o amigo não perder a boa compra, enfim. Todo o trabalho, toda a logística, toda esta oportunidade de bom negócio para que o amigo realmente possa adquirir qualidade e fazer a boa aquisição. Você não pode perder, porque é um trabalho com seriedade, um trabalho com grande oportunidade e bom negócio. E facilita esse momento para que o amigo realmente possa adquirir todo esse trabalho e toda essa qualidade. Ninguém pode reclamar de falta de oferta, de gado comercial, né? Sem dúvida, e o amigo observa comigo, até pelo volume de animais que serão disponibilizados, né? Nós temos aí o trabalho da Aleilo Sul, um trabalho importante na parceria com o SBA, né? Essa oportunidade, mais do que especial, os senhores têm através da Aleilo Sul, com capricho, com critério, com grande oportunidade e bom negócio. Está toda a reposição. Animais que já foram desmamados, você observa comigo. Quem recria, quem tem essa oportunidade, tem aí o momento para fazer essa aquisição, fazer bons negócios e você não pode perder. Lógico, todos não podem deixar de fazer a boa compra pela qualidade, pelo capricho e pelo trabalho. O lote L3, no vídeo, para o amigo comprar também, começamos a mostrar ali todo esse trabalho que a Aleilo Sul realiza hoje. Só lembrando, animais filmados em dois estados, o estado de São Paulo, na região de Monte Castelo, na região de Presidente Pitácio, na região de Presidente Prudente e Venceslau. No Mato Grosso do Sul, região de Santa Rita, Bataguaçu, Brasilândia e Nova Casa Verde. São as regiões, um no Mato Grosso do Sul e outros animais que foram filmados no estado de São Paulo. E tudo isso, essa oferta para hoje, através do Canal do Boi. Bom leilão para você, sucesso. Um abraço ao Marco Soriano, toda a equipe da Aleilo Sul em Bataguaçu. A Juliana Rezende traz agora a previsão do tempo para o centro-norte, a parte de cima do mapa do Brasil. Vamos acompanhar. É o extremo norte do país que tem recebido as chuvas mais expressivas e frequentes. Enquanto que nessas áreas a umidade do solo está um pouco mais elevada, especialmente nas áreas em verde e azul, é onde a umidade do solo aumentou por conta das chuvas mais frequentes e favoreceu o crescimento dos pastos. No interior das regiões norte e também nordeste, a umidade do solo entrou em declínio por conta da falta de chuvas. No decorrer do próximo período, a expectativa ainda é de chuvas mais expressivas se concentrando no extremo norte do país, especialmente entre Roraima. Os acumulados podem alcançar até 70 milímetros até o dia 4 de junho. Essas instabilidades ainda espalham pancadas de chuva, mesmo que de fraca intensidade, por praticamente todos os estados da região norte. Enquanto que no nordeste, a expectativa é de pancadas de chuva apenas no litoral norte, mas ainda são pancadas de chuva de fraca intensidade. A Bahia e também o sul do Tocantins não há expectativa de chuva. No decorrer do segundo período, agora as chuvas perdem mais força na região norte. E durante o período do dia 4 até o dia 9 de junho, ainda segue chovendo de forma mais abrangente na maior parte da região norte, com acumulados que ficam em torno de 15 até 30 milímetros. Enquanto que no nordeste, o tempo segue mais firme no interior, especialmente entre Tocantins, e algumas instabilidades ainda ocorrem no litoral norte e ainda na faixa leste. Mas são pancadas de chuva que não ultrapassam 30 milímetros. Agora, no decorrer do terceiro período, as chuvas voltam a se intensificar no extremo norte do país. E durante o dia 9 até o dia 4 de junho, é o estado de Roraima e também o norte do Amazonas, que concentra acumulados de até 50 milímetros. Na maior parte da região norte, as chuvas seguem ocorrendo de forma mais fraca e isolada. E no nordeste, o tempo segue mais firme no interior, algumas pancadas de chuva ocorrem ainda na faixa leste. Então, pelos próximos períodos, o extremo norte do país segue mantendo condições climáticas favoráveis para o crescimento das pastagens. Premix Arroba de Valor apresenta Histórias de Sucesso Fazenda Usina Paredão, Oriente São Paulo Isso aqui tem uma história bem antiga dentro da família. Nós estamos aqui desde 1949. E era uma usina de açúcar, que foi fechada em 1994. E aí, então, a gente começou com a implantação de uma fazenda de pecuária de corte. Quando começamos a pecuária, não estávamos satisfeitos com os resultados que a gente tinha até então. O Mário Sérgio foi mandado pela Premix e naquela época ele fez uma proposta toda diferente para o nosso sistema de produção. O relacionamento que a gente tem aqui com o Júlio é um relacionamento próximo, né? A gente discute bastante ações, soluções. Era feita uma suplementação única durante o ano todo. E para que a gente pudesse ter melhoria nos índices de desempenho, foi se adotando uma segmentação de suplementação por categoria e por fase do ano. A gente faz um treinamento mostrando as melhores práticas, melhores maneiras de estar salgando, né? Todo o manejo de salga, todo o cuidado que tem. Mostrando a importância de a pessoa estar olhando outras coisas lá no campo, né? Como olhar como é que está a condição de pastagem, como é que está a aguada, a cerca. E tudo isso aí é fundamental para que o animal possa ter um bom desempenho. Não é só a questão da suplementação. Dentro da reprodução, nós temos três índices, né? Que são avaliados. O primeiro é o índice de preenhez, depois o índice de nascimento e o último é o índice de desmama, que é o mais importante. E aqui nós temos conseguido, já vem aí de vários anos, né? De sequência, de índices muito bons. Preenhez, geralmente, acima de 90%. Nós tivemos aqui um índice de nascimento de 87% e um índice de desmama de mais de 83%. E só para a gente ter como referência aí, o índice de nascimento nacional é em torno de 68% e o índice de desmama é em torno de 63%. Os resultados que a gente consegue com os produtos da Premix, eles são inegáveis. Então, não tem por que ser diferente. Não tem por que procurar outro caminho. O objetivo foi alcançado e as metas, né? Nossa, todos os anos, elas são sempre metas desafiadoras, né? Eu estou muito satisfeito, eu acho que eles também estão satisfeitos com a fazenda e por isso que essa parceria tem 12 anos já, né? Ligue 16 3605 2924 e fale que assistiu este filme da Premix. Você terá condições especiais na sua compra. Premix, o detalhe que faz toda a diferença. 7h25, vamos voltar à Bolsa em São Paulo para acompanhar os preços de mercado do Bezerro e do Boi nesta terça-feira, Rafa. Quais são os números? Olha, Zaidão, os preços do Bezerro, eles até apresentaram uma queda no final da semana passada, mas voltaram a se estabilizar agora no início desta semana. As cotações estão em torno de R$ 1.080,00 por cabeça e é isso que tem sido visto no mercado físico de acordo com o CPEA. Começamos então com os valores apurados aqui no mercado físico. Como eu disse, o final da semana passada foi marcado por uma queda, só que já há uma recuperação nos preços nos últimos dois dias. O valor de hoje está em R$ 1.081,93 por cabeça em Mato Grosso do Sul e pelo gráfico a gente pode ver que há uma certa estabilidade no mercado de Bezerro nos últimos cinco dias. Agora, preços do Boi Gordo. Ontem foi um dia de alta para os valores, hoje o preço voltou a cair. O mercado do Boi Gordo vem mostrando muita volatilidade nos últimos dias, muita oscilação, pecuaristas ainda bem preocupados em relação ao mercado e por conta disso os preços têm variado bastante. Agora, R$ 131,89 a rouba do Boi Gordo. Os números do CPEA são pesquisados aqui no estado de São Paulo. Temos também mercado futuro, preços negociados aqui na Bolsa. Hoje, um dia de valores mistos, o contrato mais curto teve uma alta a R$ 132,90 a rouba. O contrato de maio sobe 0,17%. Aí, os contratos mais longos operam em queda hoje. Para junho, R$ 129,11 a rouba, queda de 0,25%. Contrato de julho, a R$ 130,42 a rouba, tem queda de 0,10%. E o contrato de outubro, mais negociado aqui da Bolsa, referência para o mercado, a R$ 132,20 a rouba, tem queda de 0,38%. Depois de uma alta registrada no mercado futuro e físico do Boi Gordo ontem, hoje foi um dia de ajuste. Como eu disse, ainda muita cautela, muita preocupação nesse mercado nos últimos dias. Zaidão, encerro por aqui essa minha participação e volto aos estúdios para você em Campo Grande. Legal, obrigado, Rafa. Até amanhã. É, o mercado ainda tem, sente uma pressão de baixa, mas tudo indica que está no caminho para um equilíbrio de preços. É o que diz a análise da Scott Consultoria. Vamos chamar o Rafael Ribeiro para explicar para a gente. Rafael. Olá, pessoal. Eu sou o Rafael Ribeiro, sou zotecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Eu vou falar um pouco sobre o mercado do Boi Gordo nessa terça-feira, dia 30 de maio. Bom, apesar da pressão de baixa continuar em algumas praças, a gente verificou isso nas praças aqui de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, a gente vê que em outras regiões, outras praças, o mercado já caminha para um alinhamento de preço, um cenário um pouco mais diferente do que a gente viu de pressão de baixa nos últimos dias. As escalas de abates encurtaram na maioria das praças pesquisadas pela Scott Consultoria, em função até mesmo dessa oferta de preços menores verificada pelos frigoríficos nos últimos dias, que acabaram também diminuindo a compra e o interesse do lado do pecuarista. Então, com essa escala mais curta, em algumas regiões, o mercado acabou dando uma firmada, ganhou sustentação. No caso de São Paulo, as escalas atendem entre 4 e 5 dias, o que é o menor período das últimas semanas, segundo pesquisa aqui também da Scott Consultoria. E por fim, vamos analisar, acompanhar como é que vai evoluir também do lado da oferta, pensando agora nesse período de desova de animais da safra, como é que vai se comportar, e já que do lado da demanda também não se espera uma reação em curto e médio prazo. Bom, por hoje é isso aí, eu sou Rafael Ribeiro, sou do Tecnista e Analista de Mercado da Scott Consultoria, e até a próxima! As nossas duas fontes de informação, uma delas é Scott Consultoria, constataram altas de preço. Vamos começar com os números da Scott para uma boiada comum. Uma boiada comum. Nós vamos ver uma alta no sul do país. Vamos começar com as telas do sul do país. Vamos lá para o Paraná. Teve uma alta de R$ 1,00 na Arroba. Pode colocar a tela para a gente? No noroeste do Paraná, alta de R$ 1,00 na Arroba. No norte do país, queda de R$ 1,00 no sul do Tocantins. Nas demais regiões, preços estáveis. No nordeste, vamos para o nordeste agora, teve altas de R$ 1,00 no oeste da Bahia, no Maranhão, e uma alta de R$ 2,00 no sul baiano. No centro-oeste, foi um dia de queda, segundo a Scott Consultoria, para uma boiada comum. Goiânia, Goiás, R$ 1,00 de queda. No sul, goiano também R$ 1,00. Mesma queda para Cuiabá, capital do Mato Grosso. Vamos mudar a tela para você acompanhar as praças do Mato Grosso. Queda de R$ 0,50 no norte do Mato Grosso e queda de R$ 1,00 no sudeste do Mato Grosso. Para fechar os números da Scott, preços à vista em Minas Gerais, Belo Horizonte e sul de Minas e também no norte do estado, queda de R$ 1,00 na Arroba. No Espírito Santo, queda de R$ 2,00 na Arroba. Agora, os números da Rural Business, que apura o gado para uma boiada de boa carcaça, bom acabamento de carcaça, boa logística. Vamos começar pelo sul do país também. Alta de... Não, sul não teve alteração. Os preços são estáveis em relação a ontem. Região norte, alta de R$ 1,00 no Tocantins, alta de R$ 3,00 em Rondônia. Na região nordeste, R$ 2,00 de alta no Maranhão. Na região centro-oeste, R$ 2,00 de alta em Goiás, R$ 1,00 de alta em Mato Grosso do Sul e R$ 3,00 de alta no sul do Mato Grosso. Na região sudeste, em São Paulo, R$ 1,00 de alta e R$ 2,00 de alta em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Cotações do Boi Gordo. Oferecimento Top Line Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Pecuária BR chega ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. Eu volto amanhã às 6h15 no horário de Brasília, aqui pelo canal do Boi. Na sequência, está chegando o Renato Lapenta e o Brasil Gourmet. Vamos aprender a cozinhar um pouquinho. Depois, o Adriano e o Dival. E tudo sobre o leilão de hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília. Vai dando uma olhada no gado, o leilão de gado de corte da Leilo Sul. Animais filmados na fronteira de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo. Até amanhã, gente!